Olá, boa noite. Quem não sonha com um sorriso perfeito? O quanto reto o alinhamento dos dentes pode interferir na qualidade de vida? Sobre estes e outros assuntos, eu converso hoje com o ortodontista Cláudio Figueiredo. Boa noite, doutor. Bem-vindo. Boa noite. Falar um pouquinho sobre a dentição. Todo mundo sonha em ter um sorriso perfeito, né? Está na moda hoje ter um sorriso perfeito? É, cada vez mais na nossa população brasileira, a nossa cultura é diferente dos outros países do mundo. A nossa autoestima, a parte estética influencia demais. Então, cada vez mais estão em busca do sorriso perfeito. Hoje ter uma dentição correta, ela ajuda no bem-estar então, né? Muito, muito. Hoje não é mais admissível aqueles dentes tortos, dentes feios, né? A gente até quando viaja, vai para fora, a gente vê em alguns países as pessoas com os dentes tortos. E não é porque a pessoa não tem um poder aquisitivo bom, mas culturalmente não existe essa cobrança fora do Brasil, né? Essa cobrança no Brasil existe. As pessoas querem estar com sorrisos bonitos, sorrisos perfeitos para elevar a sua autoestima. Agora, doutor, antigamente, quando a gente falava principalmente em tratamento ortodôntico, a gente falava muito em tratamento relacionado a crianças. Hoje a gente vê muitos adultos procurando esse tipo de tratamento, né? Por que isso tem mudado? Exatamente. Na minha clínica, só um dado, na minha clínica, por volta de 67% dos nossos pacientes têm acima de 19 anos. Só para eu ter uma ideia, eu com pacientes acima de 50 anos, eu tenho 11% de pacientes acima de 50 anos. Por que essa busca cada vez maior dos pacientes, das pessoas em busca? Porque até para pedir um emprego hoje, se você, como patrão, for selecionar e tiver dois candidatos com a mesma performance, o mesmo currículo, se um vier com os dentes perfeitos e sorrir, mostrar aquela autoestima, voltando a falar novamente, ele vai levar vantagem em cima daquele que tem os dentes todos tortos. E também a concorrência em relacionamentos, cada dia está pior, está maior essa concorrência. E também com isso, a busca por estar com os dentes perfeitos, a autoestima elevada com esse sorriso, nos adultos, cada vez maior. Das crianças, isso já é comum. As crianças, há muitos e muitos anos, se tratavam os dentes das crianças. E de uns anos para cá, essa cultura e também o acesso. Porque antes... Mais fácil, né? Mais fácil. Antes os pais pagavam para os filhos sempre pensando naquela forma. Primeiro, os meus filhos. Então, se eu tenho dinheiro para fazer um tratamento, era para os filhos e não para eles. E isso vem mudando, porque hoje ficou muito mais acessível. Eu lembro da minha época, era algo muito caro, né? Era um tratamento caríssimo. Exigia um investimento muito alto. Hoje já está muito mais acessível, né? Muito mais acessível. Hoje, assim, não existe classe social que não possa fazer um tratamento ortodôntico. Não existe mais. Agora a gente está falando dessa questão de cartão de visita, né? Que é o sorriso, o rosto. Mas tem a questão também da qualidade de vida, né, doutora? Quer dizer, o alinhamento dos dentes, ele interfere de forma, às vezes, numa respiração, numa qualidade do sono. Existe isso? Muito, muito. Hoje existem pessoas que têm uma qualidade de sono terrível pela posição, a má posição, na verdade, dos seus dentes, né? E a ortodontia e também, assim, dores, que eu lembro de tempo de faculdades, 30 anos atrás, de que dores, que você tinha chamadas de dores na ATM, que é a articulação temporal, ou osso temporal, mandibular. Essa articulação, quando nós abrimos e fechamos, é a ATM. E uma disfunção, a DTM, que é a disfunção temporomandibular. Isso, na época de faculdade, nós tínhamos que escrever problemas ocasionados por isso, 10 causas, ou 10 problemas, né? Então, ele é multifatorial. E a má oclusão, quer dizer, a falta do encaixe da arcada superior com a inferior, causa muita DTM. Faz com que a pessoa tenha dores de cabeça, dores atrás dos olhos, cervical, infinitas dores. Não quer dizer, vale, assim, essa colocação, não quer dizer que, ah, eu tenho uma DTM grave, eu não consigo dormir por dores, mas a minha vida é terrível por causa dessas dores, eu vou colocar um aparelho ortodôntico que vai solucionar. Isso não é verdade, porque é multifatorial. Uma das principais causas disso é estresse e ansiedade. E quem não tem estresse e ansiedade hoje em dia? Só que aí, juntando o estresse e ansiedade com a falta de oclusão, ou um dente tocando só no marcado inteira, vários fatores. A ortodontia consegue tirar um dos fatores, que são multifatoriais. E a pessoa que tem o respirador bucal, né, ele dorme de boca aberta, aquele que baba no travesseiro, ele tem não só ortodontia, como uma fonoaudióloga, entre outras coisas que podem ser utilizadas, para quê? Para melhorar essa parte respiratória. Na verdade, então, está tudo interligado, né? Tudo interligado, tudo interligado. Eu costumo dizer, assim, o paciente quando chega no nosso consultório, ele não vem à boca. Ele vem com a boca, vem um monte de problemas e um monte de coisa boa também, né? Então, ele, assim, ele já vem ou estressado do seu dia a dia, né? Do trabalho, da sua vida pessoal e está descontando, né? Quantos amigos, né? Apertamento, né? Apertamento. Aquele sorriso apertando. E a pessoa já acorda com aquela dor e tal, é estresse, ansiedade. E isso ela tem, eu costumo dizer, no paciente, não é o aparelho que cura isso. Ele vai te ajudar. Mas você tem que tirar, nós temos a praia aqui, né? Tira, vai andar pelo menos uma, duas vezes descalço na praia, né? Vai tomar um ansiolítico, se for o caso, consultar um médico. Mas o estresse, a ansiedade prejudicam demais. É o primeiro local que aparece é na boca. À noite ele mordendo. Se você está se mordendo o dente, você está se mordendo, se mastigando, procure uma ajuda. Isso dá para saber? Às vezes a pessoa, ela não tem noção que ela faz isso à noite, né? Sim. A marca que fica dentro da bochecha, desse apertamento, ela consegue identificar se à noite ela morde? Também. Mas uma das principais é o cansaço nessa musculatura, que é uma setter, que é um músculo extremamente forte. As pessoas que mordem demais, ela começa até ter, o rosto fica até um pouco mais quadrado, né? Que ela começa a falar, nossa, era mais fino o meu rosto. E eu não estou engordando, mas eu estou sentindo essa musculatura, é como se você estivesse segurando um peso a noite inteira, né? Travado. E também os dentes, o desgaste dos dentes. Você vai tendo desgastes dos dentes, quando tem o bruxismo, né? Que você vai, joga um para um lado, para o outro. Isso não é só no adulto, isso acontece também nas crianças. E qualquer dentista cuida desse processo, doutor, ou tem que ter uma especialidade? Ó, o primeiro pessoa que você deve procurar é o seu dentista. Procure o seu dentista, que seja bem indicado, recomendado, e nele. Ele vai indicar para um ortodontista, e quem está acima do ortodontista nesse, ao meu ver, né? Muitos ortodontistas trabalham. Eu tenho curso de DTM, que é a disfunção. Mas se é um caso um pouco mais severo, eu encaminho para uma especialista em DTM. Normalmente, bucomaxilo, né? Que é um bucomaxilo facial, que ele já, assim, para aqueles casos, um pouco mais grave. Normalmente, o ortodontista vai saber encaminhar bem o caso. Ok. No próximo bloco, a gente continua a falar sobre saúde bucal. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta, e o nosso assunto de hoje é saúde bucal. Eu converso com o ortodontista Cláudio Figueiredo. Doutor, a gente está falando sobre aparelho, sorriso perfeito. Quando é que a pessoa sabe que ela tem necessidade de usar um aparelho? Bom, primeira coisa é assim, as pessoas que estão em volta, ou você mesmo no espelho, você vai ver. Se você não tiver a arcada totalmente correta, assim, um dente do lado do outro, e elas estiverem encaixando, né? O de cima com o de baixo, você precisa procurar um ortodontista. Às vezes, nós chamamos de classe 1, quando você tem a relação do superior com o inferior encaixada. Porém, a classe 1, você pode ter dentes tortos, mas tem um encaixe com os dentes tortos. Existe a classe 2, que é o quê? O paciente que é protuso, o famoso dentuso. A parte de cima está mais para frente. E existe a classe 3, que é o prognata, que é a parte de baixo está mais para frente, né? Esses dois casos, o 2 e o 3, são casos um pouco mais difíceis de conduzir, porém, todos os casos têm condução. E geralmente são casos genéticos, não? Vários fatores. Um dos fatores é, eu costumo até dizer, meus pacientes, qual de vocês, quando chega uma criança ou adulta, eu falo, você já comeu um colchão duro, uma carne, sabe, a carne mais dura, você pega uma maçã e come, você corta, uma cenoura. O que acontece cada vez mais? Principalmente nós brasileiros. As minhas cilhas, se não for filé mignon, não é pela condição financeira, de maneira nenhuma, mas é porque a carne tem que ser mole. Se for uma outra carne, tem que ir para a panela, né? Que é a carne de panela, para poder desfiar. As crianças e o ser humano, cada vez mais, ele tem preguiça de mastigar. E é como uma musculatura, né? Os aborígenas australianos, eles comem tudo que é duro e tal. Eles têm arcada toda certa, porque eles fizeram um desenvolvimento. Então, cada vez mais, com a poluição, a parte respiratória, vai dificultando, porque você começa, que é o respirador bucal, a boca, só respira pela boca. Para entrar o ar pela boca, o céu da boca vai ficando profundo, né? E aí, os dentes vão cruzando a mordida, para poder respirar pela boca. Na parte respiratória, a parte também, o pai com os dentes desse tamanho. A mãe, a boquinha pequenininha. Faz aquela mistura depois. E aí, não tem espaço. Eu acho ótimo, porque aí vem e a gente trata. E a procura tem sido cada vez maior também, né? Cada vez maior. Olha, 95% das pessoas precisam usar o aparelho. Agora, todo tipo de tratamento, ele exige extração? Não, não. A evolução da ortodontia, ela é assustadora. O quanto ela vem, nos últimos anos, ela vem evoluindo. Nós trabalhamos com um sistema, aproximadamente 14 anos, que eu trabalho exclusivamente com um sistema autoligável. É um sistema que ele vem revolucionando a ortodontia. A gente tinha um número de extrações, pelo menos na minha clínica, caiu, assim, de 30% para praticamente zero. Nós temos, assim, um índice de extrações de dentes, tirar dentes, normalmente só para casos cirúrgicos que a gente consegue, ou borderline, que a gente chama, perto de resolver sem cirurgia, com a extração nós resolvemos. Porque nos outros casos, praticamente não há mais necessidade de tirar dentes. Agora, com esse tempo todo que se decorreu, a gente tem vários modelos de aparelho. Antigamente tinha aquele que a gente chamava de freio de cavalo, freio de buro. Hoje a gente tem outras novidades. O que a gente tem hoje de mais novo, principalmente aqui na nossa região, doutor? A gente vem trabalhando. Eu sou designer de um bracket, que nós desenvolvemos, que é um bracket autoligado. O bracket autoligado já existe de outras marcas. Mas nós desenvolvemos um bracket e dentro da minha clínica eu sempre fui focado no desejo do meu paciente. Eu tenho que descobrir qual é o desejo do meu paciente. E com isso nós fomos em busca do que eles desejam. E o que várias pesquisas já mostraram para nós é o quê? O que os nossos pacientes desejam? Eles, principalmente os adultos, mas todos, até as crianças hoje, eles querem o quê? Bractes estéticos, tratamentos estéticos. Já foi aquela moda de, ah, do sorriso metálico e tal. Acho que é esse que a gente tem as fotos aqui, né? É, esse mesmo. Temos algumas fotos aqui, vamos avaliar. Esse é o novo aparelho desenvolvido aqui na nossa região. Exatamente. Eu sou o designer desse bracket, é um bracket autoligável, totalmente estético. Autoligável porque ele não utiliza aquelas borrachinhas. Porque o que acontecia com os brackets convencionais, mesmo estéticos, usavam as borrachinhas. Tomou um vinho, Coca-Cola, qualquer coisa que tivesse corante, a borrachinha, mesmo o bracket sendo estético, a borrachinha amarelava. Então você usava um bracket estético, porém não ficava estético. E ele não utiliza as borrachinhas. Então, sem utilizar as borrachinhas, a força, atrito, são 600 vezes menos atrito. Então, os fios que nós trabalhamos são fios termicamente ativados, não precisa ter aqueles apertos mensais, semanais. Nós fazemos, na grande maioria dos nossos casos, com dois fios ortodônticos ativados com a temperatura da boca. Então, com isso, a gente consegue levar o dente para a posição com uma força muito, mas muito leve. Praticamente, assim, muito confortável, sem dor. E ele vai levando o dente para a posição muito mais rapidamente. Porém, ele vai, devagarzinho, em 30 dias, ele vai levando o dente para a posição. O que antes teria que fazer apertos e vai dando aquelas dores que todo mundo reclama. E se a gente for comparar com o sistema antigo, ele em tempo, em termos de tempo, quanto tempo menos? Aproximadamente a metade do tempo do tratamento do convencional. Menos dor? Menor tempo? Mais estético, menos dor, menos consultas. O início do tratamento, o paciente vai a cada 10 semanas, a cada 2 meses. Não há necessidade de apertos, porque ele vai ao consultório, nós vamos fotografar para acompanhar o desenvolvimento. O desenvolvimento é biológico de cada um, de cada indivíduo. Lógico que cada caso necessita de uma avaliação individual. Não são todos os casos, né? A mesmo fator, mas cada caso, com a sua devida avaliação e o seu diagnóstico, planejamento ortodôntico, o tempo do tratamento é muito mais rápido, muito mais confortável. Evita muito a extração de dentes. Então, aqueles paradigmas, né? Que nós tínhamos de não usar aparelho por causa disso, disso, disso. Assim, por quê? Isso é uma pesquisa que nós fizemos. Por que os adultos não usam aparelho? Eles precisam, querem utilizar e por que não estavam utilizando? Primeiro, não querem extrair dentes. Não fazemos, praticamente. Lógico que existem alguns casos que sim. Porque não querem ter o sorriso metálico, aquele sorriso que todo mundo... Que é de adolescente, né? É isso que nós escutamos. Aquela cara de adolescente, né? Tem uns até que querem a cara de adolescente. Dependendo do caso. Mas não precisa do aparelho para isso. Existem hoje harmonização facial, que ajuda bastante. Mas, eles não querem ir muitas vezes ao dentista. Porque hoje é uma loucura a nossa vida do dia a dia. Todos, tanto as donas de casa, como o pessoal que está trabalhando. Sair de casa e sair do trabalho. Então, eles querem ir menos vezes ao dentista. E um tempo curto de tratamento. Tudo isso com o sistema autoligável nós conseguimos. Ok. No próximo bloco, a gente continua a falar sobre saúde bucal. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta. O nosso assunto de hoje é saúde bucal. E eu converso com o ortodontista Dr. Cláudio Figueiredo. Doutor, a gente está falando sobre o uso e as técnicas modernas que a gente tem hoje. E eu queria agora começar esse bloco falando a diferença entre o aparelho fixo e o aparelho móvel. Legal. Vou mostrar aqui para vocês. Esse é o aparelho ortodôntico, autoligável, estético. Que eu sou o designer desse aparelho. Ele não utiliza aquelas borrachinhas e tal. Mas é um aparelho fixo. São bractes colados. E a grande coqueluche... Quase invisível, na verdade. Praticamente invisível. Praticamente invisível. Mas a grande coqueluche hoje do mercado é trabalhar mundial. É trabalhar com os alinhadores. E esse alinhador, ele foi desenvolvido por nós também. Existem várias marcas no mundo. Uma grande marca no mundo. Porém, esse é a fábrica, é aqui em Santos. E nós desenvolvemos aqui em Santos esses novos alinhadores. O que eles fazem, esses alinhadores? Qual é a grande diferença? Nós escaneamos o paciente. É um scanner que vai fazer um modelo virtual 3D. É feito um escaneamento do paciente. Fica uma boquinha como essa, só que 3D. E com isso, se os dentes estão tortos... Então, um exemplo. O dente está torto. O que nós fazemos? Ele vai... Esse modelo virtual, ele vai para um software. E nesse software, ele vai sendo feito, cada etapa, modificando. Até nós, ortodontistas, colocarmos ele na posição final de oclusão. Do de cima quanto do de baixo. Fazemos a modificação virtual. A partir daí, ok, criamos um vídeo sobre isso, vai para uma impressora 3D. E nessa impressora 3D, são feitos vários modelos como este, só que não colorido assim, mas modelos como este. Então, o primeiro modelo, ele é torto, que é como estão os dentes hoje. O segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. E o paciente vai utilizar cada placa dessa, ele coloca e remove, usa 22 horas por dia. Porém, a cada 15 dias, essa é a placa 1. Depois de 15 dias, ele já tem, ele já levou para casa praticamente todo o caso. 15 dias, ele vai e coloca a placa 2. Mais 15 dias. Mas, na verdade, ele sabe exatamente quanto vai durar o tratamento dele. Exatamente. Ele vai receber até os modelinhos. Ele vai ver o final do caso e saber exatamente quanto tempo, do início ao fim. Lógico que cada caso tem a sua análise e pode ter alguma variação. Mas, normalmente, ele já sabe todo o tempo do seu tratamento com essas placas. Salvo dizer o seguinte, que casos mais complexos, casos mais complexos, Nós começamos com os brackets autoligados estéticos, fixos. Em 6, 8 meses, removemos ele e finalizamos com as placas. Casos mais complexos. Eu, Cláudio, não indico fazer casos complexos, aquele que o dente está lá em cima, precisa ter uma expansão para não extrair dentes, somente com as placas. Mas, os casos menos complexos, fazemos totalmente com os alinhadores. Quais os problemas que costumam levar mais tempo de tratamento? A gente falou a questão de dentuça, enfim, mas quais os mais difíceis? Sim, os mais difíceis, dente torto. Quando chega um dente torto na nossa clínica, nós falamos, uhul, né? Ótimo, porque dente fixo é maravilhoso para a gente. Eles vão e voam, o caso, vai muito rápido. Agora, o Cláudio 2, que é a pessoa dentuça, que o problema está na mandíbula, é mais complicado. Muitas vezes se torna cirúrgico, porque tem que avançar o osso esteticamente, não adianta arrumar os dentes e a pessoa sorrir e ficar com a boca murcha. Não. Então, é um dos casos mais complicados. O Cláudio 3, ele não tendo, não cabendo um dedo, normalmente, tem que ser feita uma avaliação, mas aqueles que não são esteticamente a face, não está tão feio, nós conseguimos trabalhar. Agora, o mais complicado, a meu ver, são os casos de Cláudio 2, que já está totalmente nivelado, está tudo certinho, porém, uma arcada totalmente para frente do que a outra. Aí fica difícil até a mastigação, né? Aí a pessoa tem que ir para a cirurgia autognática. E nós temos cirurgiões aqui na nossa região muito bons. Doutor, problemas no tecido ósseo e gengival, eles inviabilizam o uso do aparelho ou não? Sim. Para fazer um tratamento ortodôntico, você tem que estar com a sua saúde bucal, nota 10. Lógico que com o sistema autoligável é muito mais fácil você ter a higienização, com certeza, do que com o convencional. Porém, você tem que ter uma boa saúde das gengivas e uma boa saúde óssea e dental. Antes de ser feito qualquer tratamento, tem que ser feito as radiografias, toda uma documentação para saber se está apto a utilizar o seu tratamento ortodôntico. Qual é o risco do uso indiscriminado de um aparelho ortodôntico? É isso, a gente... Isso teve um tempo atrás, bem recente, ainda existem alguns pontos específicos do país que as pessoas estavam usando até aquela piaçava de colorida nos dentes. Isso é uma loucura, comprando na internet, brackets, é uma loucura. E na nossa comunidade, troca de e-mails jogando os dentes para a fé é um risco muito grande. Procure sempre um ortodontista habilitado, indicado por algum amigo seu. Dr. Claudio, muito obrigada pelas suas informações, sucesso. Muito obrigado a você. O ND fica por aqui, uma ótima noite para você. Fica agora com o Jornal da Band. Até mais. Jornal da Band. Legenda por Sônia Ruberti